E aí pessoal, beleza? Aqui é o Magrela falando. Sejam todos bem-vindos ao canal. E se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva aí, já deixa seu gostei e ativa o sininho pra você receber a notificação quando sair de novo, beleza? Bom, hoje eu quero mostrar pra vocês minha coleção Hot Wheels Blue Real Rider. Infelizmente eu só tenho dois, porque quando eu fui comprar, eu só gostei de dois modelos. Bom, então vamos começar aqui pelo Datsun Blue Bird. Deixa eu só focar aqui. Pronto. Esse aqui é o modelo branco, com rodas vermelhas, pneu de borracha. A parte de baixo dele também é de metal, porque esse ele é um pouquinho mais pesado do que a coleção normal. A lateral, a dianteira, a traseira, a de cima. Eu pretendia pintar a grade de preto, deixar o farol prata, pintar a lanterna de vermelho, com o piloto permanente. E tirar esse decalque, que é uma coisa que eu não gosto. Prefiro as miniaturas com a tintura normal. Bem bonito, né? Então vamos ao segundo, segunda miniatura aqui. Aqui é o Datsun 240G vermelho, bem bonito também. A roda toda tampada, isso é bem estranha essa roda. Dianteira, lateral, parte de cima, traseira. A roda de borracha também, parte debaixo de metal. Bom, é isso aí pessoal. Esse é o vídeo de hoje, bem curto. Espero que vocês tenham curtido. Bom, e eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!